Tá morrido, só que eu vou fazer pouquinho. Vou colocar cozinhar agora. Depois eu vou continuando e mostrando pra vocês. Bom, pessoal. Aqui eu vou pôr um pouco de leite. Pra ir cozinhando aqui. Depois eu vou pôr mais, tá bom? Eu coloquei um cravo aqui. Ó, cravinho aqui pra dar um cheiro. Mas eu vou deixar cozinhando aqui. Daqui a pouco eu vou pôr mais leite, tá bom? Aí, pessoal. Uma xícara e meia de açúcar. Pra fazer a calda. Pra não pôr no arroz. No arroz doce. Agora minha neta vai pôr no fogo. Pra poder derreter o açúcar. Porque assim, agora eu vou pôr a água aqui. Calda aqui dentro. Olha. Colocar a calda aqui dentro. Do arroz doce. Vou pôr uma pitadinha de canela. Deixar aqui pra ferver. E pessoal, agora é só saborear. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo. Tem cravo. Tem canela. Olha que especial, tá? Aqui eu vou colocar um copinho ralado. Aí, ó. Pra não colocar no coco. Aí, pra tirar foto. Ó, pessoal. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau.